Salve família Vascaína, Aline Quirnari aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa quarta-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final, olha só. Vamos falar um pouco a respeito do mercado da bola? As últimas informações estão trazendo aí alguma situação envolvendo o Marlon Freitas do Botafogo, na questão envolvendo a janela doméstica no dia 1º de abril, e vamos falar também sobre a questão envolvendo reforços no geral. O Vasco enfrenta o Nova Iguaçu no próximo domingo com um local ainda indefinido. Hoje teremos com quase toda certeza um avanço nessa questão e vamos também falar sobre o potencial construtivo de São Januário, no qual ontem entrevistamos Pedro Duarte, vereador, que é um dos responsáveis por estar tramitando de forma mais otimizada essa votação na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. E claro, muitas informações para vocês nesse vídeo. Então, se você não deixou o joinha, corre lá muito rápido, é aqui embaixo. Deixa o joinha para dar aquela moral e corre lá nos comentários sempre para deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. Eu tenho uma novidade muito legal para você que quer acompanhar jogos do Vasco aqui em São Januário e também fora de casa. A TripTour está trazendo um pacote muito legal, onde você não vai se preocupar com nada. Exatamente, você vai estar viajando com o ingresso, tour da colina para pisar no gramado de São Januário, hospedagem e a sua passagem aérea. Também tem para jogos fora de casa, onde a TripTour vai colocar você no nosso voo, no mesmo voo, para você dar uma entrevista aqui para o canal Hoje Vascaízas e também para o canal Mário Coelho Vasco. Vai passar nas nossas redes proporcionadas pela TripTour. Entre em contato com o arroba viagem com a Renata da Trip. E olha, não deixe de entrar em contato para comprar o seu pacote para os jogos do Gigante da Colina. Aqui você tem tudo sem nenhuma preocupação. Chegar em São Januário já com seu ingresso, hospedagem e tour da colina para pisar no gramado é com a TripTour. Olha só, segundo Lucas Pedrosa, que trouxe essa informação, a gente está apurando, mas ele trouxe aí em primeira mão, a situação envolvendo o volante Marlon Freitas. O Vasco estaria de olho na contratação do jogador, entretanto o Botafogo quer cerca de 5 milhões de euros para negociar o atleta. A diretoria Cruz Maltina parece que vai tentar fazer um movimento na janela doméstica que abre no dia 1º de abril para tentar um empréstimo com obrigatoriedade de compra ou até mesmo uma opção de compra, algo que talvez não seja muito interessante. A gente vê que esse movimento é muito comum no Vasco, principalmente o empréstimo com obrigatoriedade de compra é quando o Vasco quer comprar um jogador, mas faz um empréstimo de um ano para comprar ele no final do contrato de forma obrigatória por conta do aporte financeiro que só sai em setembro, que vai ser acrescido nos cofres da Vasco SAF pela empresa americana 777 Partners. Então, esse é um movimento que está sendo muito comum para você adiar esse investimento mais para frente. É uma aquisição de forma indireta, você pega o jogador por empréstimo, mas vai comprar ele de qualquer jeito, mas não gasta um valor significativo logo no cash, logo no início. Você adia esse processo lá para o final do contrato de empréstimo do jogador para você ter o aporte da empresa americana que entra no final do ano, normalmente em setembro. É um grande erro na hora de você assinar um contrato, mesmo que toda a questão jurídica atrapalhou o processo da criação da SAF, a AGE, os sócios que tentaram impedir a criação da sociedade anônima de futebol, até mesmo a venda da sociedade anônima de futebol, terça parte para a empresa americana, que se estendeu aí, chegou em setembro ali para o final do ano e para completar um ano, calhou de estar em setembro também. Mas é algo inaceitável para quem está no meio do futebol, dentro de esferas, principalmente de mercado, você ter um aporte depois que a janela, a segunda janela, a última janela de transferência, já estaria fechando em agosto. É um absurdo. Mas essa é a movimentação que o Vasco está tentando no mercado. O Gigante da Colina faz uma proposta e sempre estendendo o pagamento para o final. Essa é uma movimentação muito, mas muito comum, desde o ano passado. A gente via isso também com o Paulo Brax. O Gigante da Colina de olho em Marlon Freitas, que já é reserva no Botafogo, apoia a chegada do volante em Gregory. Segundo o Pedrosa, a situação envolvendo esse jogador. Caso não dê certo, o Vasco deve voltar a olhar para Gustavo Coejar, que é um dos pedidos da comissão técnica. Olha só. Falando em reforços, o Vasco enfrenta o Nova Iguaçu e a comissão técnica estaria de olho em alguns reforços também, vindo da equipe carioca, da Baixada Fluminense. Esse vai ser um tema da minha próxima pergunta para o técnico Ramon Dias. Com toda certeza vou encaixar isso. Ou para o Emiliano, para saber realmente sobre esse interesse. Vai ser a minha forma de apurar ali ao vivo. que é os jogadores do Nova Iguaçu. Meia Bil, Meia Xandim e o atacante Carlinhos. Segundo as últimas informações, jogadores interessam à comissão técnica. A única forma da gente apurar isso com um ok é perguntando diretamente para a comissão técnica. E é isso que eu vou fazer. Então aguardem, acompanhem a gente aqui. Isso vai acontecer muito em breve. Olha só, conversamos com o vereador do Rio Vascaíno, Pedro Duarte, um dos responsáveis por acelerar o trâmite da questão envolvendo o potencial construtivo de São Januário. Pedro Duarte deixou muito claro as situações envolvendo essa reforma, as situações envolvendo o projeto de lei que vai ser votado na Câmara dos Vereadores e também o projeto arquitetônico, todo o complexo de São Januário que vai ser inserido após esse projeto de lei ser aprovado, após o potencial construtivo ser transferido para um terreno ou na Zona Oeste ou na Zona Norte do Rio de Janeiro e vendido para o Vasco para fazer essa grande reforma. Está próximo, a gente começa a ver as coisas acontecendo e eu estou muito ansioso para acompanhar todo esse processo. Falamos muito sobre isso com o Pedro Duarte e vou trazer para vocês o nosso vereador, o nosso representante, um dos nossos representantes vascaínos na Câmara Municipal e na Câmara dos Vereadores. Fica com o Pedro Duarte aí. Dentro de um projeto que já estaria tramitando, mas eu entendo essa diferenciação, sim, do Legislativo para o Executivo e também para as secretarias, essa análise técnica que vai rolar. tem uma dúvida ainda. Não sei se você consegue me ajudar nessa dúvida. Esse processo que vocês vão fazer para o potencial construtivo, ele vai ser por volta de 506 milhões. Esse já é um valor definido. Por que que acontece? Vamos dizer que vocês fizeram a transferência, o Vasco vendeu e aprova um projeto de São Januário só para pintar a fachada, que é no valor de 10 mil reais. Só para a gente ter esse parâmetro. Exige essa possibilidade ou o Vasco vai ter que tramitar aquilo que foi pré-apresentado. É porque eu não estou conseguindo ainda conectar essas duas coisas. A questão financeira, que vai ser aprovada por vocês, que não tem nada a ver as leis e tal, que não tem nada a ver com o trâmite de arquitetura da parte técnica. Mas vamos dizer que o Vasco chega lá e fala assim, ah, não vou fazer 506 milhões. Ah, é para o estádio? É, mas não vamos construir mais, não. Vamos só pintar. Sabe? Sim, claro. Existe essa possibilidade ou não? Não existe essa possibilidade. Isso não é uma possibilidade. E aí dizer o porquê. No projeto, ele vem escrito que ao ser aprovado o projeto de lei, ao aprovarmos a lei aqui, o Vasco deverá apresentar à Prefeitura a licença, o seu projeto arquitetônico, ou seja, qual é a reforma de estádio. a Prefeitura precisará avaliar isso e vai definir um cronograma de obras. E o potencial construtivo, que é o que o Vasco pode vender para arrecadar o dinheiro, ele vai acompanhar o cronograma das obras. Então, conforme o Vasco vai avançando em conseguir a licença, apresentar o projeto, tudo certinho, começar as obras, ah, eu tenho 5% da obra pronta, estou fazendo a fundação, é aquilo lá que eu aprovei, estou aqui comprando material, e um vai acompanhando o outro. Então, o Vasco vai podendo pegar esse dinheiro, arrecadar esse dinheiro, conforme ele vai avançando nas obras. E aí, se ele apresenta o projeto de pintura, a Prefeitura vai indeferir, vai falar, não, isso aqui não é o projeto que está combinado no projeto de lei, então você não vai ter também o potencial construtivo. Ah, apresentei o projeto, mas parei no início, comecei ali e parei. Então, você não pode mais vender o potencial construtivo, não pode mais fazer a execução, a arrecadação disso. Tem um cronograma atrelado que está lá no projeto, se pegar no final, ele tem uma tabela. Até, eu acredito que a tabela vai ser discutida aqui na Câmara, é parte do que vai debater. O clube tem um argumento também de que se ficar travado demais, às vezes você tem a chance de vender uma parte grande de uma vez, e isso não quer dizer que você vai, se eu consigo talvez vender 80% em uma semana. Se aparecer um cara grande querendo comprar, eu posso vender 80% em uma semana. mas como arquiteto você sabe, eu não consigo fazer 80% do estádio em uma semana, porque a obra demora. Então, tem ajustes ali do cronograma, mas a coisa está amarrada, não é a Deus dará de faz como quiser e não. Tem uma vinculação com o projeto apresentado e com o avanço das obras. e com o avanço das obras.